Salve galera, beleza? E se olha aqui na hora com mais um vídeo. Dessa vez vou falar sobre a Microsoft. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clica no sininho para não para as notificações. É o seguinte galera, recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o aumento do valor da Xbox Live Gold e hoje estava tendo bastante reviravorta por causa desses aumentos. Os usuários de Xbox, eles mandaram mensagem xingando a empresa por causa desse aumento. Porque galera, está muito caro o aumento do valor da Gold. E depois dessa reviravorta, a Microsoft desfez o aumento do valor da Gold. E a Xbox Live Gold vai continuar no mesmo preço que estava anteriormente. Não vai subir o valor da assinatura. Beleza? Os usuários caem em cima da Microsoft por causa disso. E também galera, eles estão pretendendo vender o Xbox Live Gold de um ano no valor do Game PES Ultimate. Mais caro. O Game PES Ultimate galera, é 80 dólares. Se fosse vender a Xbox Live Gold de um ano, eles queriam vender a Gold de um ano no valor do Game PES Ultimate. De um ano daí. E essa era a jogada na Microsoft. tirar, dar uma baixada na Gold já para aumentar mais o preço do Game PES Ultimate. Tipo isso. E depois dos usuários caem em cima da Microsoft, tudo se retroverteu. Beleza galera? E anteriormente, no caso está tendo seis meses, você vai pagar 30 dólares. Seis meses de Gold. 3 meses, vai pagar 15 dólares. E o mês vai pagar 20 dólares. Não, está errado. 10 dólares no caso. Não é 20 não, é 10. De um mês. Repetindo. 10 dólares de um mês. 25 dólares de três meses. E 50 dólares a 60 dólares de seis meses. No caso galera, estava vendendo o Game PES Ultimate por 120 dólares. Se for fazer a soma. Muito caro. Muito caro. E outra coisa também galera, que ela falou também, por causa dessa controvérsia que aconteceu do aumento da Gold, foi relatada também, a jogatina online de jogos F2P. Por que galera? Todos os jogos F2P do Xbox, tem que ter Gold para jogar online. Isso aí também, chateou, os usuários de Xbox com a gente também. E ela fez um comunicado oficial também, que daqui a determinado dia, todos os jogos F2P vai ser jogado online, sem precisar de Xbox Live Gold. Igual está sendo, o a PSN Plus no Playstation 4 e no Playstation 5. Vocês sabem galera, que no na Sony, jogos F2P, não não joga online grátis. Não joga online sem ter plus. Jogos F2P no Playstation. E aí, a Microsoft foi pela rede dos usuários, aprendeu a lição. Beleza galera? Mais informações eu ponho aqui pra vocês, sobre isso. Fechou? Então é isso galera, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardo as novidades. Tchau. Tchau.